No canal Amplify Surgery, você encontra testes de aparelhos high-end, um dos mais famosos, mas de melhor qualidade, dos vintage e algumas unidades modernas também. É um sujeito que faz reparos, ele faz o recapping, ou seja, ele troca os condensadores, faz uma espécie de uma reforma, um assunto assim pouco discutível, mas mal não faz se trocar todos os condensadores, de jeito nenhum, mal não faz. Eventualmente, pode não haver benefício, mas mal jamais fará. Então ele faz esse tipo de reparos e recapping dessas coisas e publica sempre vídeos como as músicas que não têm direitos autorais, ou músicas horríveis, sei lá onde é que ele arruma essas músicas, mas que não têm direitos autorais, e você tem a oportunidade de ver e conhecer os aparelhos high-end, vintage, os antigos high-end. Agora, aí na linha de baixo, na descrição do vídeo, eu mando o link para vocês. Se inscrevam! E sempre que ele colocar vídeo das unidades que ele reformou ou reparou, você vai ter oportunidade de dar uma olhadinha e ouvir também, ver e ouvir, tá? Um abraço!